Panorama, apoio cultural, Pan-Ri-Sul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense. Olá, boa noite. Reforma polêmica. No dia em que o Senado vota alterações na lei trabalhista, o Panorama discute os impactos das mudanças no país. Vamos analisar os pontos mais contestados no texto encaminhado ao Congresso pelo governo. O potencial de recuperação de empregos e retomada da atividade econômica se as novas regras forem aprovadas. Quem mais ganha e quem mais perde com o projeto? Veja também, Complexo Prisional de Canoas recebe novos detentos. Entra em vigor em passo fundo lei que proíbe consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos. E ainda, anunciados os filmes que vão concorrer ao Festival de Cinema de Gramado deste ano. Depois de um dia conturbado, foi retomada há pouco no plenário do Senado a sessão de votação da reforma trabalhista. No final da manhã, senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário assim que a sessão foi aberta e se recusaram a deixar o local. Quando o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, chegou e quis ocupar a cadeira da presidência, a senadora Fátima Bezerra, do PT, não deixou. Eunício disse que cortaria o som caso não pudesse se sentar. Após a confusão, ele suspendeu a sessão e logo as luzes foram apagadas. A principal demanda das senadoras se refere à proposta que quer permitir que mulheres grávidas e lactantes trabalhem em locais insalubres. Nós vamos falar mais ao longo do programa sobre essa questão envolvendo as gestantes. Mas agora vamos tentar entender melhor a reforma que altera mais de 100 pontos da CLT e, como vimos, vem gerando debates acalorados. Foram mais de dois meses de discussões e 864 emendas apresentadas pelos senadores. Os relatores Ricardo Ferraço e Romero Juca não aceitaram as sugestões de mudança defendidas pela oposição e integrantes da base governista. Mas há a promessa de que o presidente Michel Temer vetará os pontos mais polêmicos da proposta. O governo apresentou a reforma trabalhista em dezembro do ano passado. Mas ela não foi a única proposta polêmica. Na mesma época, começou a discussão sobre a reforma previdenciária e a reforma do ensino médio. Somados ao congelamento de gastos por 20 anos, aprovado em outubro, o governo Temer assumiu um viés reformista. De lá para cá, o debate não evoluiu e a população busca compreender a extensão das mudanças. Tem muita confusão, principalmente nas redes sociais. Estou falando muito em terceirização, em volta do tempo da escravidão. Então o pessoal está bem assustado e não sabe o que realmente vai acontecer com o país. Não é o melhor momento para fazer a reforma trabalhista. Até porque nós encontramos o nosso país totalmente, a maioria é desempregado. Um dos principais pontos da reforma é a possibilidade dos acordos trabalhistas terem força de lei. Poderão ser negociados o parcelamento das férias, a jornada de trabalho, banco de horas e redução salarial. No entanto, as empresas não poderão discutir 13º, salário mínimo, férias proporcionais e o FGTS. E essa história, então, do negociado, que eles dizem que é uma conquista, não é verdade. Porque eles estão encaminhando a negociação direta entre o trabalhador e o seu empregador. E é uma relação desigual. Ninguém consegue contratar com o poder econômico uma condição justa. Portanto, eles estão impondo aquilo que se chama, assim, uma precarização do trabalho, que não organiza o futuro, que tira dinheiro de circulação e que é um tiro no pé do próprio quem está por trás dessas reformas. A proposta altera mais de 100 artigos da CLT. No texto que chegou ao Senado, estão previstas, entre outras, mudanças na contratação. Hoje, todos que prestam serviços mediante salário são empregados. A reforma diz que o autônomo não é empregado. Jornada. Hoje, de 8 horas diárias e 44 semanais. Na mudança, mediante acordo, pode criar jornada de 12 horas com 36 de descanso. Transporte. Fornecido pela empresa pode ser considerado parte da jornada. O deslocamento não será considerado parte da jornada. Banco de horas. Até 2 horas por dia deve ser compensado em um ano. Até 2 horas poderá ser compensado em 6 meses. Férias. 30 dias por ano. Esses 30 dias poderão ser divididos em 3 períodos. Contribuição sindical. Um dia de trabalho obrigatório. Não será obrigatória e precisará de autorização do empregado. E demissão. Homologação é obrigatória no sindicato ou Ministério do Trabalho. Homologação da rescisão não será obrigatória. Na defesa da reforma, se fala da antiguidade da CLT, que com 70 anos de existência, estaria desatualizada. Para a juíza do trabalho, o argumento não se sustenta, uma vez que poucos artigos da lei permanecem com a redação original. Nessas alterações, muito já foi modificado e flexibilizado. E o que se pretende agora é um desmanche ainda maior. Só que agora com uma gravidade muito mais ampla, porque essa reforma atinge o direito material, o direito coletivo e o direito processual. E talvez até seja mais grave no âmbito processual do que no âmbito material. Porque há uma clara intenção, pelas mudanças que se propõem ali, de afastar o trabalhador da justiça do trabalho. E para conversar com a gente sobre os impactos da reforma trabalhista, nós estamos recebendo aqui no Panorama o economista Giacomo Balbinotto. Seja bem-vindo, boa noite aqui. Obrigado, boa noite a todos. Bom, e você de casa. Se quiser participar, basta mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. Bom, não dá para negar que há aí uma sensação de que não há pontos positivos para o trabalhador nessa reforma. Como é que a senhora avalia isso? Eu acredito que tem uma visão um pouco contrária, né? O primeiro ponto que a gente pode colocar aqui é que realmente não aparece ainda ser um consenso, tanto do ponto de vista da população em geral, como dos próprios partidos políticos, com relação à necessidade de uma mudança na legislação trabalhista. Agora, do jeito que está, realmente, como que vem evoluindo nos últimos tempos, comparando o Brasil com o crescimento da produtividade em outros países, é necessário condições de flexibilizar o mercado de trabalho. Ou seja, o que é esse mercado de trabalho? Antes que você tenha empresas que desejam contratar e trabalhadores que desejam ofertar essa mão de obra. Essa relação, eventualmente, como em qualquer outra, sempre existem problemas. Qual é a função da legislação? É facilitar com que esses acordos, desacordos ou problemas que tenham, sejam resolvidos com o menor custo de transação, o menor custo que tem esse processo. E o que a gente tem no Brasil, justamente, é o contrário. Ou seja, você tem uma legislação extremamente detalhista, uma intervenção muito grande da justiça do trabalho, que isso dificulta, por causa do empresário, quem está contratando, saber, realmente, o real custo da mão de obra. Qual é esse custo? É o custo de achar o trabalhador, é o custo de contratá-lo, é os salários que eles pagam. Mas tem um custo de demissão, eventualmente, de desligamento. E tu tem um terceiro custo, o que é? É o custo da insegurança jurídica pela justiça do trabalho, porque você não sabe, não tem certeza de quanto é que vai incorrer aquele custo, a multa, problemas que possam ter. E isso, na realidade, vai gerar o quê? No mercado de trabalho, o trabalhador, o empresário, vai pensar duas vezes antes de contratar aquela mão de obra. Isso reduz a criação de emprego, reduz a demanda por mão de obra, reduz os salários, faz com que as empresas invistam menos em treinamento e isso reduz a produtividade. Reduzindo a produtividade, o que acontece? A gente vai ter salários mais baixos. Então, essa reforma, na realidade, vem no sentido de flexibilizar as normas do mercado de trabalho, tornando ele mais colocado. Então, a minha posição, ela é talvez um pouco oposta do que foi colocado nas entrevistas e colocado. Com relação ao momento, também acho que é um momento adequado, é um momento que a gente está vendo, um momento de crise, com desemprego com uma taxa elevada, com um número de quase 14 milhões de pessoas desempregadas, a economia não crescendo, a produtividade baixa. E é necessário, nesse sentido, mudar como é que está essa situação no mercado de trabalho brasileiro. Bom, a gente sabe que a reforma trabalhista tem causado aí muita polêmica. Agora, eu convido o senhor para assistir com a gente. O que pensam as pessoas nas ruas? Nós fomos ao centro de Porto Alegre ouvir algumas opiniões. Vai mexer com os direitos do povo, né? Em vez de eles fazerem uma reforma para eles, para os políticos, estão fazendo uma reforma para os trabalhadores. Eu sou contra. Eu acho que é uma condição das empresas estarem abrindo mais trabalho, postos de trabalho, vai conseguir fazer uma melhor distribuição da renda. Eu acho que isso aí vai alavancar o trabalho no país. Tudo que vem para melhorar, a gente tem que apoiar, né? Mas a senhora acha que vai ser para melhorar? Só vendo, eu acho. Bom, voltamos então aqui ao estúdio, onde estamos recebendo o economista Giacomo Balbinotto. Quais o senhor apontaria como pontos positivos para o empregado nessa reforma? Uma das questões, por exemplo, é a questão da jornada intermitente. Eventualmente, quer dizer, eu vou contratar aquele trabalhador para trabalhar duas horas, três horas, quatro horas, eventualmente em determinado período. Por quê? Porque as relações do mercado de trabalho, outro em dia, que eu preciso agora contratar alguém que vai fazer uma reforma na minha casa, ou empreiteiro qualquer, que ele vai colocar um telhado. Então, eu tenho que contratar um telhadista, um azulejista, para colocar os azulejos. Mas quando eu estou construindo uma casa, na hora que se constrói o telhado, se coloca os azulejos, isso é por um período de tempo. E esse período de tempo é determinado pela própria dinâmica. Eventualmente, você tem estudantes ou pessoas que querem trabalhar, não seis horas ou oito horas, mas apenas quatro horas por dia. Então, isso vai facilitar, digamos, essa contratação de uma forma. Quem é que vai ser o mais beneficiado? As pessoas que estão atualmente fora do mercado de trabalho, jovens, por exemplo, que estão ainda no período de aprendizagem. Enfim, você vai ter uma série de colocações. E o que a gente fala? Na ideia de uma reforma, a gente vê assim, bom, a gente faz alguma reforma realmente para melhorar. Ninguém quer tirar o direito dos trabalhadores. O que se deseja é flexibilizar o mercado de trabalho, tornando esse mercado mais flexível, no sentido de fazer com que a contratação e a demissão, elas sejam mais baratas para as empresas, para o mercado de trabalho, e fazer o seguinte, o que a gente quer numa relação contratual que a gente tiver? A gente não quer problema. Ou seja, quanto menos problemas a gente tiver, menos problemas a gente vai levar para a justiça do trabalho. E os pontos que são colocados ali sobre redução de salário, jornada de férias, fundo de garantia, não vão ser tirados dos trabalhadores. O que se deseja é uma reforma para o mercado. Ou seja, que o mercado de trabalho consiga alocar esses trabalhadores às vagas. E isso de uma forma mais barata possível, com menores custos, tanto para o trabalhador como para a empresa. Na sentido que essa relação é duradoura, as empresas vão ter incentivo a investir nesse trabalhador em treinamento. Ou seja, essa reforma, na realidade, ela não vai prejudicar o trabalhador. Ela vai tentar fazer com que o mercado de trabalho funcione melhor. Ou seja, fazendo com que se aloquem trabalhadores e vagas ao menor custo possível. Quando essa relação se rompe, na realidade, a gente vai ter quais são os direitos que aquele trabalhador vai ter com relação a férias, aviso prévio e outras questões que não são mexidas, não vão ser tiradas da Constituição. Ou seja, é uma reforma que busca melhorar a situação do mercado de trabalho como um todo. Fazer o quê? Que surjam menos demandas para a justiça do trabalho. Ou seja, essa decisão busca aliviar o mercado de trabalho e fazer com que as controvérsias existentes atualmente sejam reduzidas. Mas sem que isso, de uma forma alguma, por exemplo, venha a prejudicar o trabalhador. Ok. O senhor continua com a gente para o próximo bloco, que é quando nós vamos aí continuar analisando outros pontos polêmicos da reforma trabalhista. A Assembleia Legislativa teve mais um dia de votações. Foi a última sessão plenária antes do recesso parlamentar. As PECs do pacote do reajuste fiscal do governo, elas foram votadas apenas no que prevê a retirada da Brigada Militar da Guarda Externa dos Presídios. As demais ficam para o segundo semestre. Quem traz mais informações é a repórter Dalva Bavaresco, que está lá na Praça da Matriz e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Dalva. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Pois é. Realmente, os projetos mais polêmicos, as PECs mais polêmicas, devem ficar para votação, vão ficar para votação no segundo semestre. Hoje pela manhã, os servidores públicos até fizeram protesto aqui na Praça da Matriz, onde eu estou, em frente à Assembleia Legislativa, porque havia essa expectativa de que as PECs mais polêmicas fossem votadas hoje. Mas, em reunião de líderes, no início, no final da manhã, ficou definido, então, que elas ficam para o segundo semestre. E eu destaco aqui alguns dos temas mais polêmicos que deixaram de ser votados hoje. Entre eles, o fim da licença remunerada para servidores cedidos para gestão de sindicatos. Além disso, também fica para depois a PEC que altera o prazo de pagamento do salário e do décimo terceiro dos servidores públicos em função dos constantes atrasos e parcelamentos de salário. Tem ainda a PEC que extingue direito aos adicionais por tempo de serviço, extingue licença-prêmio, assiduidade, e ainda altera a contagem de tempo de serviço para aposentadoria, excluindo desse cálculo o uso de licenças. Temas aí que são contrários aos interesses dos servidores e ficam para serem apreciados no segundo semestre. Mas o que, então, foi votado hoje, Fernanda, e telespectadores? Cinco projetos foram aprovados na tarde de hoje aqui na Assembleia. Entre eles, a PEC 255, aprovada por 37 votos a favor e 16 votos contrários. Essa PEC aprovada em segundo turno é a PEC que retira da Brigada Militar a exclusividade pela Guarda Externa dos Presídios. Segundo o governo gaúcho, são hoje cerca de 500 policiais que fazem esse serviço e poderiam, então, ser deslocados para o policiamento ostensivo nas ruas. Só que a oposição questionou durante a sessão plenária que eu acompanhei hoje à tarde aqui na Assembleia, quem é que vai agora assumir essa função, fazer a Guarda Externa dos Presídios? O governo indica que deve ser a SUSEP, principalmente porque tem aí a previsão de se fazer um concurso público para que mais servidores sejam chamados. Mas, por enquanto, pouca coisa deve mudar. Por enquanto, a Brigada Militar deve continuar com a maior responsabilidade sobre esse serviço, alterações mesmo só para o futuro. Essa foi, como você falou, Fernanda, a última sessão plenária desse primeiro semestre antes do recesso parlamentar. E, para o segundo semestre, eu conversei ao fim da sessão plenária com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Gabriel Souza, que falou sobre quais vão ser as prioridades do governo no segundo semestre. Além, claro, dessas PECs que faziam parte do projeto de ajuste fiscal encaminhado ainda no ano passado pelo governo aqui para a Assembleia, além dessas PECs, outra prioridade deve ser a votação do projeto de recuperação fiscal dos estados, que se arrasta e há muito tempo é a renegociação da dívida do Estado com a União. O problema é que esse projeto ainda não está pronto. Depende de mais negociação entre o governador José Ivo Sartori e o governo federal, presidente Michel Temer. Então, ainda é uma incógnita, não se tem a previsão de quando ele poderá efetivamente ser votado. O que se sabe é que, a partir da semana que vem, os deputados entram em recesso e só voltam às suas atividades em agosto. Fernanda, é com você. Ok, Dalva, muito obrigada. E o Complexo Penitenciário de Canoas recebeu hoje mais 144 presos. As novas vagas foram abertas em uma galeria do módulo 2. Até o final do ano, outras 144 devem ser preenchidas. adotavam dois requisitos estruturais. A Prefeitura de Canoas fez uma rua de cascalho para o acesso aos prédios que ficam ao fundo do módulo 1, hoje ocupado por 393 presos. Já a Corsã está realizando as obras de esgoto finalizadas até agora para a galeria que começa a receber 144 presos a partir de hoje. A outra dificuldade, inclusive, para atingir a capacidade total de 2.800 vagas do Complexo Penitenciário de Canoas é de agentes da SUSEP. Profissionais estão em capacitação e um concurso está em andamento. Nesta fase, foram deslocados funcionários de outros presídios. Com acréscimo de recurso para justamente fazer essa primeira abertura desse espaço aqui, o concurso só vai liberar as pessoas, vamos dizer, para efetivamente exercerem seu papel a partir de janeiro. 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 Vamos dizer que é fevereiro. As vagas na primeira de seis galerias do módulo 2 são destinadas a presos provisórios e de primeira condenação considerados de baixa periculosidade. São oito detentos por cela. Eles usam uniformes e ganham material de higiene individual. Todo o controle e segurança do presídio é feito a partir do andar superior. O governo anunciou a abertura de mais uma galeria de 144 vagas para o segundo semestre, mas não tem previsão para o restante das 2.100 vagas. O Estado trabalha em permutas de prédios públicos por presídios e unidades federais para ampliação da capacidade prisional. Tem presídios muito pequenos, tem 20 apenados, 50 apenados, 70. Esse tipo de prisão, ela é totalmente anti-econômica. O ideal são presídios regionais de 400 a 500 lugares, próximos das famílias dos presos. As famílias ajudam a recuperar. Claro que não se faz do dia para a noite, também há escassez de recursos financeiros, há escassez de pessoal, mas esse processo já está mudando. A prova é aqui. Começa a ser vendido em farmácias o autoteste que detecta vírus HIV. Até o fim do mês, os kits devem estar disponíveis em todo o país. Confira um resumo de notícias desta terça-feira. A venda mais acessível do autoteste para detectar o vírus da AIDS é considerada importante porque no Brasil, 20% dos portadores do HIV ignoram a soropositividade. São 150 mil de um total de 800 mil pessoas. Estados Unidos, Grã-Bretanha e França já comercializam o kit. Algumas farmácias vão garantir privacidade aos clientes que quiserem realizar imediatamente o procedimento. Na comparação com o mês de abril, maio registrou um aumento de mais de 93% nas vendas de imóveis na capital. Foram 327 negócios. Os dados são da pesquisa de mercado realizada pelo Sinduscom, que representa os empresários da construção civil. Os apartamentos mais vendidos foram os de dois dormitórios. Também em maio, a indústria do Rio Grande do Sul cresceu 7,4% na comparação com o mesmo mês em 2016. Nos primeiros cinco meses deste ano, o acúmulo é mais baixo, ficando em 1,9%. As informações são do IBGE. A elevação dos resultados do setor secundário foi observada em nove de 15 estados pesquisados pelo Instituto. E a sua participação de casa é sempre muito bem-vinda aqui no Panorama. Para isso, basta mandar a sua mensagem com comentário ou pergunta através das nossas redes sociais. Os nossos contatos estão aparecendo aí na sua tela. Ainda hoje, você vai conhecer os filmes que vão concorrer no Festival de Cinema de Gramado deste ano. E ainda, lei que proíbe consumo de álcool em locais públicos passa a valer em passo fundo. É daqui a pouco. E nós voltamos a falar sobre a reforma trabalhista. Um dos pontos mais polêmicos do texto que será votado no Senado é sobre a possibilidade de gestantes trabalharem em locais insalubres, motivo do protesto das senadoras que ocuparam a mesa do plenário hoje. Quem já passou pela situação de estar grávida e trabalhando em um lugar que coloca a gravidez em risco, defende que cuidar da saúde da mãe e do bebê é prioridade. Em 2012, quando estava grávida da Isadora, Lisiane precisou mudar a rotina de trabalho. Técnica em segurança, ela atuava direto no canteiro de obras. Eu tinha muito medo no canteiro de obra porque a gente sobe muita escada, desce muita escada, tem muitos degraus, às vezes tem muito buraco de shaft aberto onde passam as passagens da hidráulica para a elétrica, então eu tinha muito medo de cair. Portanto, onde tinha a parte mais de acabamento que tinha os corrimões da escada, eu descia a escada me segurando, era a parte que eu tinha mais medo. A empresa onde ela trabalha cumpriu a lei e a afastou do ambiente insalubre quando ela estava com três meses de gravidez. Eu continuei sendo técnica de segurança, mas num setor mais de documentação, portanto, que eu saí do canteiro de obras e fui para uma central de documentos lá dentro da própria obra, onde a gente trabalhava. No começo, eu não concordei muito, porque é muito difícil tu sair de onde tu está e tu ir para uma área que para mim era um pouco nova, mas depois eu vi que realmente era necessário. O afastamento de atividade insalubre é garantido pela CLT. Esse é um dos pontos polêmicos da reforma. O texto aprovado pela Câmara prevê que a gestante seja afastada durante toda a gestação apenas das atividades insalubres em grau máximo. Para graus médio ou mínimo, a trabalhadora só será afastada a pedido médico. Para o Sindicato dos Enfermeiros, é preocupante que as profissionais possam vir a ocupar determinados postos. Uma gestante não poderia trabalhar hoje, não pode trabalhar em UTI, emergência, esses setores que são mais críticos. Com a questão da reforma trabalhista, esse artigo, como tantos outros, poderia ser modificado ou até mesmo cair e que essa gestante estaria trabalhando em locais que são insalubres, então ela estaria se expondo ao risco e também o feto que está em desenvolvimento. Essa alteração envolvendo a gestante em ambiente insalubre é um dos temas que o relator da proposta, senador Ricardo Ferraço, recomendou que sejam vetados pelo presidente. Hoje estamos discutindo as mudanças na reforma trabalhista e agora, além do economista Giacomo Balbinotto, nós estamos recebendo também Tiago Malman-Suzaba, que é juiz do trabalho e secretário-geral da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Quarta Região. Boa noite, seja bem-vindo, Tiago. Boa noite. Eu começo perguntando então para o senhor, doutor Tiago, como é que o senhor avalia essa questão então de que as negociações irão prejudicar o trabalhador? Bom, boa noite a todos. Eu queria, primeiro começando, eu vou discordar frontalmente do professor Giacomo. Na questão econômica, eu entendo que o economista tem uma visão um pouco diferente, né? Nós lá na Justiça do Trabalho, dia a dia, ficamos assistindo o conflito capital-trabalho de muito perto, né? A gente não fica pensando apenas em termos de números, né? Mas, de toda forma, nós temos que considerar que essas medidas de flexibilização já foram adotadas nos anos 90 no nosso país, banco de horas, contratos para o prazo determinado, sem absolutamente nenhum efeito concreto na queda de desemprego. Aliás, ontem, o CESIT da Unicamp lançou um estudo econômico sobre a reforma em que recorda um estudo da Organização Internacional do Trabalho de 2015, analisando 118 países e estabelecendo que flexibilização ou não da legislação não impacta de hipótese alguma na elevação do desemprego. Bem pelo contrário, justamente nos países em que a legislação é mais flexibilizada, nós temos mais desemprego, certo? Quanto à questão da segurança jurídica tão falada, nós temos hoje, se passar a reforma, potencialmente, 5 mil direitos do trabalho no Brasil, porque as normas coletivas vão prevalecer sobre a legislação. E se nós temos alguma coisa que podemos afirmar com uma segurança tranquila, é que se o direito do trabalho não é bom na visão de alguns, pelo menos ele é o mesmo para todas as empresas. E é isso que permite livre concorrência e competição em igualdade de condições, certo? Quando essa proposta prevê o negociado sobre legislação sem reforçar o papel do sindicato de empregadores, ela está possibilitando, então, que em cada município do Brasil nós tenhamos um direito do trabalho diferente. e eu sinceramente não consigo entender como logicamente isso pode ser vendido como algo que reforça a segurança jurídica. Muito antes, pelo contrário, quanto mais legislações do trabalho nós tivermos no Brasil, mais insegurança se gerará. Mas, assim, o professor Giacomo tem uma grande qualidade aqui de nos dizer, com todas as letras, aquilo que no Senado e no Congresso não foi dito que essa reforma é para reduzir custos, ela não é para melhorar a vida do trabalhador, ela é uma reforma que tem o viés de simplesmente retirar direitos, simplesmente reduzir o custo da mão de obra no Brasil. De toda forma, sobre a questão do trabalho intermitente, o professor Giacomo, eu sei que não é só área de especialidade o direito, mas nada, absolutamente nada impede que hoje se contrate alguém por quatro horas por dia. Não existe esse impedimento. Sobre demissões, nós temos que entender que não existe, até a regulamentação do inciso primeiro do artigo 7º da Constituição, que não foi feita até hoje, é possível plenamente demitir, sem justa causa, qualquer empregado no Brasil não estável. Então, esse argumento também não me serve para justificar a reforma. Nós temos muito desemprego no Brasil. Sobre o papel da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, como qualquer outra Justiça do Brasil, aplica a lei. E a Justiça do Trabalho, é bom que se diga, ela não é protetiva, ela aplica uma lei que é protetiva. E uma lei que é protetiva por uma série de razões históricas e muito bem conhecidas. Justamente porque o empregado e o empregador não podem ser considerados iguais na relação de trabalho. nós não temos como colocar o empregado para negociar com o empregador em igualdade de condição. Professor Jacomo, tem alguns pontos aí que o senhor realmente acha que poderiam ser revistos? Deixa eu só colocar a questão, por exemplo, se nós pegarmos um relatório do Banco Mundial do E-Business mostrando o que é fazer negócio. Fazer negócio é comprar, vender, obter crédito, empregar e desempregar. Se nós pegarmos a legislação trabalhista ou o que quer, a gente vai ver que a colocação do Brasil comparado com 180 países está em centésimo, sextagésimo, oitavo, ou seja, uma das piores relações de trabalho que a gente tem. Esse é um ponto. Então, a nossa legislação trabalhista, nosso mercado de trabalho não é tão fluido como poderia ser em outros países. Então, eu tenho que discordar de quantas evidências mundiais mostram as pesquisas estão mostrando que é corto. O outro ponto não quer dizer que tenha um desemprego que seja alto. Por exemplo, tu pode ter um desemprego extremamente elevado, com um número muito elevado, mas essas pessoas elas ficam desempregadas há um mês. Então, não tem problema. Então, assim, isto na realidade é um alto desemprego com muitas pessoas mas elas ficando pouco tempo desempregadas está mostrando que as pessoas estão saindo de um emprego ir para outro. E durante esse período a gente mete desemprego. Então, desemprego alto não quer dizer algo necessariamente ruim. Agora, ele vai ser ruim se esse desemprego ele perdurar. E é justamente isso que a gente coloca. Ou seja, hoje, a ideia aqui não é reduzir custo, é reduzir custo de transação, custo de empregar e contratar. No caso do Brasil, hoje em dia, tu tem o custo de contratação, o custo de demissão, o custo do salário e tu tem um custo que é uma incerteza jurídica com relação ao que vai pedir esse trabalhador, o que vai ter na generalização trabalhista. Então, isso é um custo significativo no mercado de trabalho. E a justiça do trabalho nesse sentido não tem contribuído para essa questão. Na minha visão, algumas pesquisas a gente pode ter colocações aqui diferentes. Então, assim, se você pode pegar essas relações, ninguém é hipossuficiente hoje em dia, se eu precisar, eu tenho relação capital e trabalho. Bom, eu tenho lá um empregador e eu tenho um trabalhador que pode contratar um advogado para se defender. Ou seja, tu tem um advogado de uma empresa, um advogado trabalhador e eles vão colocar. Não é questão de hipossuficiência. Então, essas duas partes estão negociando problemas que tem. É a mesma coisa que teria uma relação como outra qualquer. eu estou negociando um município contra a União. Qual é a questão, qual é a função básica, o que a justiça do trabalho deve produzir? Ela produz resolução de conflitos. Só que essa resolução de conflitos, nos dias atuais, eles são incertos. Ou seja, isso reduz... Existem... Não existe nenhum, nenhuma resolução de conflitos que é certa. nós temos, por exemplo, no Brasil, 100 milhões de processos, certo? Ou seja, muitos dos negócios jurídicos do Brasil são questionados no judiciário, estadual, federal, ou coisa que vale. Apenas 7% são de processos trabalhistas. O que me causa espécie é que nos outros 93% dos processos não se tem essa linha de argumentação. Eu não vejo absolutamente ninguém querer revogar o Código de Defesa do Consumidor por conta das muitas ações contra, sei lá, empresas de telefonia. Agora, se as mesmas empresas de telefonia são réas na Justiça do Trabalho, isso justifica essa linha de argumentação do seguinte, olha, nós temos que acabar com a Justiça do Trabalho, nós temos que rever a legislação protetiva do trabalho. Eu não observo isso na Justiça Federal, eu não observo isso na Justiça Estadual. Eu nunca vi alguém defender o fim da Justiça Estadual ou da Justiça Federal por conta do número de processos. Eu vejo o contrário. Eu vejo as pessoas cobrando o Judiciário Federal e Estadual pelos maus resultados que acontecem por conta das empresas. Com a Justiça do Trabalho, o que nós temos é uma inversão desse valor. A Justiça do Trabalho apenas diz o que é o direito. Nós temos, o telespectador tem uma ideia, no Rio Grande do Sul, 54% dos processos lidam exclusivamente de verbas recisórias, que são aqueles direitos que todo trabalhador deve ter e serem pagas à vista no término do seu contrato. Isso não está acontecendo com frequência, certo? Isso está acontecendo com frequência demasiado, isso está acontecendo com muita amplitude e isso não tem absolutamente nada a ver com a legislação do trabalho. Até porque a proposta de reforma da CLT não acaba com verbas recisórias, ela limita uma série de outros direitos, mas com as recisórias, não, isso vai continuar acontecendo, não vai reduzir o número de processos, isso que eu queria deixar bem claro, o potencial da reforma é que se amplie o número de processos, agora questionando, qual legislação que se aplica? É a antiga? É a nova? Se a nova é prejudicial ao trabalhador, nós podemos aplicá-la? Todas essas questões vão parar, vão bater na porta do judiciário trabalhista. Eu tenho a absoluta segurança de afirmar aqui para todos os telespectadores que a reforma não diminuirá ações trabalhistas, ela pretende sim transformar situações, pretende sim excluir a justiça do trabalho de análise de uma série de matérias, isso deveria ser considerado grave, nós vamos ter no Brasil, por exemplo, imunidade de jurisdição às normas coletivas, que é um processo inédito no nosso Brasil e que, no mundo, não desconheço qualquer outro negócio jurídico esteja imune à jurisdição em qualquer país deste planeta. Doutor Tiago, infelizmente a gente tem que encerrar, o assunto é polêmico realmente, logo mais depois do Panorama o debate TVA também vai discutir a reforma trabalhista, de qualquer forma eu agradeço a presença de vocês aqui hoje no Panorama. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, e quem consumir bebida alcoólica em lugares públicos de passo fundo e for pego pela fiscalização vai ter o produto confiscado e recebe uma multa de até 500 reais. A medida passou a valer nesta terça-feira e segue uma legislação semelhante à de Chapecó em Santa Catarina e de cidades dos Estados Unidos e da Espanha. A reportagem da UPF TV traz o histórico dos problemas que motivaram o município do norte do estado a tomar essa atitude. Nós moradores aqui da região estamos enfrentando esse problema do excesso de barulho tanto das pessoas que ficam bebendo na rua quanto de estabelecimentos que não têm o devido isolamento acústico. Tudo uma coisa vai agravando a outra e a rua fica suja o barulho a gente não consegue dormir. Reclamações como essa não são novidade na verdade a gente já vem ouvindo falar sobre isso há muito tempo. A luta antiga envolve vários segmentos da sociedade. Toda segunda-feira é assim as ruas e canteiros do centro de Passo Fundo amanhecem cheias de garrafas copos e lixo tudo isso resultado dos encontros nos finais de semana. É que a perturbação ao sossego público começou e ficou tão grande que virou mais que um caso de polícia mexeu com a legislação de uma cidade inteira e agora não dá mais para consumir bebidas alcoólicas em vias públicas. A lei foi criada pelo vereador Renato Tcheker ainda em julho de 2015 desde então foi muito discutida na Câmara recebeu emendas e depois vetos e no fim foi sancionada em janeiro deste ano. Aí vieram mais seis meses para que a lei fosse regulamentada ou seja para que o poder público pensasse de que forma ela poderia ser colocada em prática. O resultado foi publicado no dia 4 deste mês. Na tua opinião você acha que a proibição do consumo de bebidas alcoólicas vai ajudar um pouco vocês? Olha é a nossa grande esperança né então a gente acredita que com a fiscalização da polícia tem de melhorar. E depois de dez anos cobrando um real e setenta centavos a Trensurb a Trensurb desculpe pede 47% de reajuste no valor da passagem. Conforme a empresa a tarifa cobre apenas 43% das despesas e os demais custos são cobertos pelo governo federal. Se o pedido for aprovado o valor passa para dois reais e cinquenta centavos. E mais Balada Segura faz um balanço do semestre e queda no número de mortes em acidentes na capital. Veja mais um resumo de notícias do dia. EPTC registra queda de 41% no número de mortes em acidentes de trânsito na capital no primeiro trimestre do ano. O dado aponta registro de 12 mortes entre janeiro e março. Já com relação ao mesmo período de 2016 houve um aumento de 18,4% com 45 mortes em 2017 e 38 no primeiro semestre do ano passado. Motociclistas e pedestres representam 88,8% das vítimas com morte. Quase 1.300 motoristas foram flagrados alcoolizados na capital no primeiro semestre deste ano. Os números da Operação Balada Segura apontam 144 ações no período. Foram realizadas 10.074 abordagens de condutores que resultaram em 4.687 multas. Os dados são do Comando de Operações Especiais. Campanha do Agasalho arrecada mais de 161 mil peças. Mesmo sem um inverno muito rigoroso, foram diversas doações entre roupas, calçados, colchões, cobertores e alimentos. Conforme a Central de Doações, até agora, 77 municípios gaúchos receberam ajuda. Os postos de coleta continuam recebendo doações e podem ser conferidos no site da campanha. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E ainda, anunciados os nomes dos filmes que vão concorrer ao Quiquito no Festival de Cinema de Gramado. Estamos de volta para conferir como fica o tempo nesta quarta-feira. Vamos ver, então, o nosso mapa. A chuva prometida chegou e fechou o tempo em boa parte do Estado. E amanhã, ela continua forte lá no sul do Estado. Nesta faixa que vai da região metropolitana, chegando até a fronteira com o Uruguai, incluindo ali o centro do Estado, o tempo fica instável. O sol aparece, mas o dia não está livre de chuvas rápidas. O tempo fica firme mesmo somente lá no norte, onde, apesar das nuvens, não chove. Vamos ver algumas temperaturas, então. Em Bagé, os termômetros ficam entre 13 e 23 graus. Aqui na capital, mínima de 14 e máxima de 25. O mesmo previsto lá para Passo Fundo. Determinação e apoio são fundamentais para quem está em tratamento contra o câncer. No quadro Cidadania de hoje, a reportagem da UPF TV nos apresenta um projeto que busca justamente isso, através da troca de carinho entre pacientes com artistas e ídolos, proporcionar momentos de bem-estar dentro do hospital. Um abraço e um beijo de uma criança transferem energia positiva. Superar o câncer é lutar, é vencer preconceitos, é uma mudança de vida e de querer viver. No momento como esse, realizar sonhos parece ter ainda mais valor, mais sentido. Essas crianças, em tratamento contra o câncer, no Centro Oncológico do Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, receberam uma visita para lá de especial. Ana Vilela, cantora e compositora paranaense de 19 anos, compôs a música Trembala, que se tornou um fenômeno na internet e emociona quem ouve. Para mim é gratificante demais, é maravilhoso demais poder ter essa oportunidade de estar aqui e de estar entrando em contato com eles que nos dizem tanto sobre a vida da gente, sabe? Sobre o que a gente fala demais às vezes e reclama demais e vê que não é nada disso, sabe? E acho que tem muito a ver com a música também. Essa visita é motivada pela campanha Realizando Sonhos, que desde julho de 2016, aproxima famosos de seus fãs. Ao todo, já foram mais de 30 momentos de intensa troca de carinho. Só de janeiro a maio deste ano, mais de mil consultas foram realizadas e 85 crianças internadas. Que a vida é Trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Acho que a minha música vai muito de encontro com isso aqui que a gente está. não tem preço, assim. Tem coisas na vida que não tem preço e aproveitar esse tempinho aqui com eles e estar cantando e estar interagindo é muito, muito bom. Muito bom. E foram anunciados os concorrentes do Festival de Cinema de Gramado. Os curadores garantem que a diversidade dos filmes voltados para temas contemporâneos será uma das marcas da 45ª edição do evento. Também foram divulgados os nomes dos artistas que vão receber homenagens. O festival começa no dia 17 de agosto. Criado em 1973, o Festival de Cinema de Gramado comemora 45 anos em 2017. Além de longas e curtas brasileiros, o festival exibe também, há 25 anos, uma mostra dedicada a filmes estrangeiros. E agora se abrindo para um universo cada vez maior em relação com os festivais mais importantes do mundo. Então, é parabéns para Gramado e parabéns para quem fez Gramado acontecer até agora. Aos poucos estão voltando aquilo que nos últimos 10, 15 anos, em parte, não por culpa deles, mas por parte do próprio cinema, Embrafilme acabou, eles foram obrigados a parar. Então, o que a gente está querendo e torcendo e fazendo um festival muito mais rico de sucessões, é isso que a Gramado, a cidade do cinema, vem a ser o sonho de todo mundo. Estão na competição este ano sete longas brasileiros, sete estrangeiros, 14 curtas nacionais e 14 curtas na Mostra Gaúcha. Nesta terça-feira, a comissão organizadora do festival anunciou os filmes selecionados. Concorrem na categoria longas estrangeiros, Los Ninos, coprodução do Chile, Colômbia, Holanda e França, Pinamar, da Argentina, El Sereno, do Uruguai, Sinfonia Paraana, da Argentina, El Sonido de las Coisas, da Costa Rica, La Última Tarde, do Peru e X500, produção da Colômbia, Canadá e México. São os melhores filmes latinos produzidos desde o último ano e que também dialogam com uma nova América Latina, que não é aquela que fica somente chorando os seus problemas, lastimando as suas dificuldades e mostrando uma ideia de uma debilidade como continente. São filmes que mostram realidades urbanas, não negam o seu passado, mas que mostram uma América Latina que é contemporânea e que é mundial. Na mostra de longas brasileiros estão A Fera na Selva, de Paulo Petti, Eliane Giardini e Laura Scorell, As Duas Irenes, de Fábio Meira, Como Nossos Pais, direção de Laís Bodansky, Não Devore Meu Coração, de Felipe Bragança, Pela Janela, de Caroline Deone e o representante gaúcho, Bill, dirigido por Carlos Gerbasi e produção da Prana Filmes. Ele partiu de uma história em cima de uma pessoa que não aparece, que todos falam sobre ela e tu vai criando aquele personagem no teu imaginário, tem totalmente a ver com cinema, é cinema, sim, total, porque tu te emociona, tu fica com raiva, tu... Acontece tudo em uma hora e meia, todas as emoções que o cinema pode trazer e a coisa mais importante, a pessoa, o espectador, fica prestando atenção para saber o que acontece no final com esses 37 depoimentos. Ele deixou de ser um festival de bairro ou de cidade para ser um festival grande, um festival de cinema interessante, de cinema diferente, onde você vai ter grandes filmes das nossas nacionalidades mais curiosas possíveis. O perfil brasileiro é também ligado à contemporaneidade. Tem desde o Matador, que é o novo Marcelo Guzmão, que é um filme que já vem com uma lógica de produção e distribuição muito contemporânea, assinada pela Netflix e que vai colocar gramado no centro das discussões já começadas no Festival de Cannes, quando se falou sobre Netflix e produções cinematográficas e trazendo também diretores estreantes que mostram temas contemporâneos e que podem ser revelações das suas realidades, mas que são capazes de dialogar com o cinema mundial. Foram anunciados também os homenageados deste ano. Girapaz vai receber o troféu Oscarito. Para a atriz argentina Soledad Jamil, será entregue o Quiquito de Cristal. O troféu Cidade de Gramado vai para o ator Antônio Pitanga. E o troféu Eduardo Abelim para o cineasta gaúcho Otto Guerra. E você fica agora com o debate TVE, que como nós já dissemos, também irá destacar a votação da reforma trabalhista no Senado. A gente se encontra amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Panorama Apoio Cultural Pan-Ri-Sul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio-Grandense E aí, tchau. Apoio Cultural